Gente, eu não vou enrolar muito porque provavelmente vocês já viram em tudo aqui o motivo de eu estar gravando esse vídeo. Na verdade é uma aqui e fala, mas vai ser super especial, talvez um dos vídeos mais especiais aqui no canal. Que é uma aqui e fala contando pra vocês que eu estou indo embora do Brasil. E eu não consigo nem dizer essas palavras porque eu não tô acreditando ainda, não caiu a ficha. Vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo. Eu resolvi fazer uma aqui e fala pra poder ficar um pouco mais dinâmica, não ficar só conversando aqui com vocês porque eu acho que pode ser um pouco chato. Então vou fazer uma maquiagem que eu já tô super acostumada, mas contar pra vocês dessa novidade da minha vida que é lógico que vocês não podiam estar de fora. Porque eu compartilho tudo aqui com vocês, desde produtos de beleza até momentos super especiais da minha vida. Se você quiser saber de tudo, é só continuar assistindo esse vídeo. Vou começar então contando pra vocês o que aconteceu e o que vai acontecer. Quando vocês começarem a assistir esse vídeo, eu não sei se eu já vou estar lá, mas eu espero que não. Eu espero que eu consiga dar notícia pra vocês, mas eu queria vir aqui no YouTube antes de divulgar em qualquer outra rede social. Seja no Instagram, no Facebook, no Stories do Instagram. Eu queria contar pra vocês aqui no YouTube porque eu tenho um carinho muito, muito, muito especial pelo YouTube. É uma das partes, assim, mais importantes do meu trabalho, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Tô nervosa e eu tô chorando a semana inteira. Se você me acompanha lá no Instagram, você deve ter visto que eu tô um pouco sumida. E eu preciso começar a me maquiar, né? Eu tô um pouco sumida. Na semana passada eu descobri que eu tinha, basicamente, uma semana e meia pra ir embora aqui do Brasil. Lógico que já era uma ideia que tava na minha cabeça, não era uma coisa completamente do nada. Mas era uma coisa que eu achava que não pudesse não acontecer, sabe? Tem 50% de chance que podia acontecer, 50% de chance que não ia acontecer. Enfim, eu tô falando, falando, falando e eu não falei pra onde eu vou. Eu vou estudar em Portugal, na Universidade do Porto. E eu acho que não caiu a ficha ainda, sabe? Então eu não queria ficar contando pra todo mundo. Eu acho que quase ninguém também sabia. Eu deixei pra contar pra muita gente, assim, super em cima da hora porque foi quando saiu o visto. Então eu vou começar contando pra vocês desde o início, desde tudo que aconteceu, como eu decidi, tudo mais. E se vocês tiverem perguntas, deixem aí embaixo nos comentários que aí eu vou respondendo. Eu posso fazer um vídeo também explicando. Começando pela coisa mais importante, a minha família é portuguesa. Então eu conheço Portugal, gosto muito de Portugal. E sempre foi uma vontade minha, assim, de estudar lá fora, sabe? De ter alguma experiência acadêmica lá fora, não só de visitação e tudo mais. E eu já falei aqui pra vocês várias vezes, eu tava fazendo curso de inglês. Então eu não sou, né, muito boa em inglês, não sou formada em inglês. Então eu não tenho uma base de inglês o suficiente pra poder fazer uma universidade que seja com a língua. E aí ano passado eu fiz uma prova, na verdade eu fiz o Enem. E aí agora o Enem você consegue utilizar a nota do Enem pra Universidade de Portugal. E uma delas é a Universidade de Coimbra, Universidade do Porto, Universidade de Algarve, Universidade de Aveiro. Tem várias faculdades que você consegue fazer pra poder passar pra lá. E aí ano passado eu fiz, eu consegui passar pra Coimbra. Eu achei que não era o momento, sabe? Um, porque era super caro. Eu tava na minha cabeça que eu ia ficar aqui no Brasil, que eu ia fazer uma universidade pública e tudo mais. E dois, porque eu achava que realmente não era o momento pra mim. E eu não sabia se eu queria realmente fazer a faculdade que eu tava fazendo. Então eu resolvi não ir. E aí esse ano, de novo, minha amiga me chamou pra tentar. Falou pra eu tentar novamente me inscrever pela minha nota do Enem. Porque a nota do Enem é válida por dois anos. E aí eu me inscrevi na universidade. E acabei passando e foi, tipo, surreal. Gente, eu não consigo fazer maquia e fala. Porque eu só falo, eu não maquia. E eu tava fazendo a minha faculdade, continuei fazendo a minha faculdade. Continuei seguindo com toda a minha vida, curso e tudo mais. Tentei dar entrada no visto, porque pra você estudar lá fora, você precisa ter o visto. E aí o visto demorou muito tempo. O meu demorou 60 dias, sendo que consulado dá um prazo de 30 a 60 dias. E saiu na semana passada. Então a minha vida está de cabeça para baixo. E a princípio eu decidi ir pra fazer um intercâmbio. Eu vou ficar lá seis meses. Pelo menos até fevereiro. Pra saber qual é da faculdade. Se eu gosto, se eu gosto do país. Porque eu acho que uma coisa é você ir morar. E outra coisa é você passar férias, né? É completamente diferente. Uma experiência pessoal muito forte. Porque eu sempre fui daquele tipo de pessoa que... Eu gosto de dormir à zona de conforto. Eu acho que é essa a palavra. Eu gosto de estar na minha zona de conforto. E eu acho que o intercâmbio é super fundamental pra isso, né? Eu não sei se quando eu chegar em Portugal esse vídeo já vai estar no canal. Eu espero que esteja. Mas a minha vida está, tipo, de cabeça para baixo. Eu tive que resolver todas as coisas agora na última semana. E teve o feriado. Então barrou tudo. E eu estava com esse sentimento de saudade. De quero ficar, quero ir, mas quero ficar, sabe? É um sentimento muito louco. Eu acho que se você é apegado à sua família. Você provavelmente quando fez o intercâmbio sentiu isso. Lógico que não é todo mundo assim. Tem gente que é super desapegado. E que não liga. E tudo bem também. Eita. Cada um é de um jeito. Acho que cada um tem sua personalidade. E o motivo de eu não estar contado antes, quando eu já sabia que eu tinha passado, é porque eu não sabia se eu ia realmente, sabe? Eu fiquei durante muito tempo tentando saber se eu realmente queria isso. Se eu realmente ia lá testar. E eu espero que seja uma experiência muito boa pra mim. E que eu consiga compartilhar muito com vocês. Então, de continuário. Vamos ter conteúdos muito diferentes. Eu espero. E muitas compras. E eu espero também que eu não fale. Que eu não vá à falência. E eu sei que vocês vão ficar perguntando. De namorado e tudo mais. Mas se vocês quiserem alguma pergunta específica. Deixa aqui embaixo. Todo mundo tá me apoiando muito. Então, eu acho que foi uma das principais coisas que me fizeram tomar a decisão de ir, sabe? Foi porque minha família tá me apoiando muito. Meus pais tá me apoiando muito. Minha irmã tá me apoiando muito. E meu namorado também tá me apoiando muito. E todos os meus amigos também. Então, eu queria agradecer eles aqui. Eu não sei se eles vão estar assistindo esse vídeo. Mas eu espero, família, que vocês comecem a assistir o meu canal agora. Mentira. Eles assistem. Meu pai também. Beijo, pai. Te amo. Vou passar do delineador. É um negócio que eu acho que eu não consigo realmente falar e fazer ao mesmo tempo. Então, pera aí, galera. Então, gente. Eu acho que é basicamente isso. Fez o delineador. Continuei a maquiagem. É... Eu resolvi fazer o maqui e fala porque eu acho que seria um pouquinho mais dinâmico. E também me ajudaria a otimizar o tempo. Porque nesses últimos dias eu tive que fazer, tipo, tudo. É... Correr atrás de exames que eu não fazia há muito tempo. Correr atrás de um monte de coisa que eu não fazia há muito tempo. Que tava super pendente. Que, né? Eu só vou demorar muito tempo pra fazer. Arrumar a mala. Que é uma coisa super difícil. Arrumar a mala pra fazer um intercâmbio. E, tipo, o que eu levo numa mala pra fazer intercâmbio. Mas eu espero que seja uma experiência muito boa. Então, torçam por mim, por favor. E vai ter muita coisa muito mais legal se vocês quiserem. Tiverem sugestões de vídeos pra essa nova fase. Deixem aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer. Como eu disse pra vocês, é um prazer compartilhar com vocês cada momento da minha vida. E eu queria que tudo estivesse super certinho pra poder compartilhar de verdade com vocês. E ser uma coisa real. Porque, sinceramente, gente, não caiu a ficha, sabe? Eu espero muito que vocês continuem me acompanhando aqui no canal. Se inscreve aqui porque você sempre vai acompanhar, assim, tudo que aconteceu. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Talvez em terras portuguesas.